Estou aqui encostando o milho para fazer um pouquinho de curau. A minha mãe, que ela adora o milhinho, curau de milho verde. Aqui, o meu chubão, né, gente? As espiquinhas desse chuveu, aí deu umas pequenininhas. Estou aqui encostando para fazer um curauzinho para ele. A natureza, meu povo, o teu despeguei para ter os cozinhados ali, para tomar o café da tarde. Depois eu vou fazer o café. Eu estou aqui cortando, está bom. Muito bom, está bom, né? A natureza. Está lindo, está calor aqui, está bom. Está muito. Está bom. Está bom, tio mamãe, lé.